Pais amados, tudo bem? Vamos com mais um vídeo aqui, onde a gente está compartilhando nossas experiências, tá? E eu quero passar aqui pra você, pra que você possa... Aquilo que a gente já tem errado, tá? O que é que o Peniel? Eu tenho errado, tá? Bom, a gente tem trabalhado com literatura, apoiando, evangelizando, fazendo trabalho de 2007 até o ano de 2020. Quando foi mais ou menos final de 2020, nós saímos da Bolívia, viemos pra fronteira pra buscar expandir o projeto. Foram quase 15 anos, né? Trabalhando na Bolívia, tá? E em 2021, nós viemos pra fronteira da Bolívia pra expandir pro Brasil e a gente continua desenvolvendo esse trabalho. E o que eu tô fazendo nesses vídeos aqui é pegando situações que eu errei, situações que a gente já viu no projeto, eu tô passando aqui pra você, pra que você possa não errar também, né? Já toma aí em consideração. Desde quando nós começamos a identificar evangelistas e os irmãos que começaram a trabalhar com a gente, e às vezes o pessoal vinha na minha casa e eles falavam assim, Peniel, como é que eu sei que um evangelista é um bom evangelista ou não? Como é que eu vou saber se ele é um... se realmente é um bom evangelista ou não? Eu falo, olha, senta com esse evangelista, começa a conversar com ele pelo menos meia hora, quarenta minutos, tá? Se durante essa meia hora esse camarada começa a falar de dinheiro, se ele começa a falar, olha, a gente tá evangelizando e eu tenho acesso aos empresários, e ou isso, dinheiro pra cadeira. Eu falei, rapaz, você pode... pode esquecer e pode pular pra outro. Porque isso aí você vai ter dor de cabeça. Tem dado certo, amado. Até agora, isso tem sido um critério, um dos critérios que eu... A gente sabe que pra cada movimento que você faz, precisa de recurso. Eu pra poder colocar esse vídeo aqui na internet, eu precisei de dinheiro pra pagar a internet, pra ter esse celular que eu tô gravando, tô gravando no celular, tá? Aqui essa casa é alugada, minhas viagens, dinheiro, se você vai... Frete de material é dinheiro, tudo. Você, tá? Eu levanto aqui, eu vou sair, vou pra qualquer lugar, ou você gasta com gasolina, ou você gasta com passagem, tudo é dinheiro. Agora, o evangelista, eu falo assim, que se ele puder vender um olho dele pra poder pegar o recurso da venda do olho, ele vendeu um olho dele, ele vende uma córnea dele lá, sei lá, né? Não sei se pode fazer isso, mas... Ele vendeu um olho e ele pega aquele recurso pra fazer o evangelismo, ele vai fazer. O evangelista, se ele puder vender um rim dele pra poder fazer o trabalho, ele vai fazer. Então, jamais, jamais, nem passa isso na cabeça de um evangelista, ele faturar com o evangelismo. Não passa. E você pode conversar, não é um dia, dois. Você pode conversar, é um mês inteiro com o evangelista. Você não vai ver esse espírito por parte dele. Você não vai encontrar, tá? Então, é claro que durante a jornada ele vai dizer, olha, Deus me abriu a porta, sim, eu tenho feito. Ele pode até te falar, né? Eu, por exemplo, uma coisa que Deus tem nos ensinado é a gente divulgar o projeto usando o online e eu tenho ensinado outros missionários a fazer isso aí. Programa de apoio, minhas viagens, tanta coisa que a gente tem que pagar. A gente precisa de gente ajudando o nosso trabalho, o nosso projeto e a gente usa as redes sociais pra gente divulgar isso aí, tá? E se pra mim tem sido uma bênção, eu ensino. Quando chega um missionário pra mim e fala, eu queria aprender como é que eu faço pra divulgar o meu projeto. Eu vou ensinar, faz assim, 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 tá? Mas não é o objetivo central. Quantas vezes, quantas vezes, Deus tem me mostrado que não é nem pela minha divulgação que a gente recebe o recurso, mas Ele nos manda de outras formas que a gente não sabe nem, né? A gente não sabe nem como é que Deus manda, mas o Senhor tá mandando, né? E Ele mostra que é Ele que mantém todas as coisas. Então, pra gente finalizar aqui é o seguinte. Querido, sentou ali? Você começou a conversar? O camarada começa a falar de dinheiro? Eu já, tá? Pra mim já, ó, já arrisco da... Fico só quieto escutando e já sigo meu caminho, tá bom? É isso aqui. Fica essa dica pra você. Continue orando por nós e pelo projeto que a gente tá aí desenvolvendo, tá? Um forte abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.